Olá, salve, salve, radar no ar, seis da tarde, estamos chegando ao vivo na tua TV, ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, se você souber os caminhos, é claro. Bom, e no programa de hoje tem agenda com eventos que acontecem nessa sexta-feira e final de semana. Conversamos ainda sobre as inscrições para voluntárias para a próxima edição do Girls Rock Camp, que acontece em janeiro de 2019. Falando em Minas Roqueiras, tem uma matéria com a baterista Biba Meira, que prepara o seu primeiro disco solo. E no palco mais democrático e diverso da TV Brasileira e Kisara TV Mundial, tem a música do D.U., Rafael Lopes e Mari Kerber, então, bora de som com vocês. A música do D.U.U.S. A música do D.U.S. 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 Molhados, que é uma banda que eu amo, que eu adoro e tem tudo a ver com as minhas batidas, que eu acho que são coisas mais pesadas, com muita energia, sem pausas, com muito tonco, muito chupôs, com muito burro, com muito burro, com muito surdo. Realmente é um disco assim que ele vai ser mais pesadão mesmo, não é nada suave. O que é que a música do D.U.S. 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 Eu faço sempre, mas enfim, são batidas que eu tenho colecionadas há anos atrás, algumas de poucos anos, algumas de muitos anos, que eu fui gravando, eu fui escrevendo e eu tenho uma coleção assim de batidas mais esquisitas, com compassos esquisitos, compassos em nove, em cinco, em sete, que nunca entrou em banda nenhuma. A ideia era sempre ser menos comum, né, sempre ser mais louco possível, sempre desafiar assim as histórias harmônicas também e também as batidas da Bíblia, ser diferente, né, que é batidas quebradas, mas não é jazz, é uma batida pesada e quebrada, que daí depois vai para um quatro, um pouco mais rock, então a ideia sempre foi sair fora do normal. E é de mulheres para todos, né, porque a colaboração feminina está bem presente nesse disco. Bem presente, bem presente mesmo, que é uma coisa muito, muito bacana, assim, que na verdade esse disco, ele foi se montando assim aos poucos, né, então no começo na verdade era para ter os meus amigos homens para tocar, mas não, só que não, daí a coisa foi mudando e como as batucas percussão participaram do disco, né, a gente fez uma gravação lá na audioporto, ficou muito legal, aí eu comecei a pensar, pô, gente, eu tenho uma harmonia de batucas tão bacana, né, que são super profissionais, por que não colocar elas para tocar? A parte de montagem das músicas está legal, já mais ou menos satisfeita, né, sempre tem assim, os pequenos detalhes e agora a gente está começando, estamos aqui no catarse aqui esperando a captação de grana para começar a fazer a parte final, né, que é a finalização, que se chama. Eu gosto de coisas bonitas. Aqui também me chama a atenção que as pessoas, além de colaborarem financeiramente, elas podem também te ajudar, os nomes, enfim, como é que é toda essa, né, essa extensão da criação com o público junto. Sim, a gente fez esse catarse também para isso, né, para o público ter uma participação nesse disco e, por exemplo, o nome das músicas é isso, né, a pessoa vai lá, contribui ali no link que tem a sugestão de nomes, daí eu vou lançar, tipo, uma vinhetinha, assim, uma pequena parte da música, né, para essa pessoa e ela vai colocar um nome e aí eu vou escolher esse nome dentro de algumas sugestões. Bom, e seguindo, no mesmo embalo de suave coisa nenhuma, já estão abertas as inscrições para as interessadas em participar como voluntárias no Girls Rock Camp 2019. As voluntárias têm que ter mais de 18 anos e o Girls Rock Camp é uma colônia de férias diurna musical para meninas de 7 a 17 anos e acontece em janeiro. A Letícia Rodrigues está aqui para nos dar mais detalhes, se é mais ou menos isso, né, Letícia? É isso mesmo. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui de novo no Radar divulgando, né, o Girls Rock Camp. Então, para quem não sabe, vai ser uma semana, né, é a terceira edição do Girls Rock Camp, é uma semana onde as meninas de 7 a 17 anos aprendem a tocar um instrumento, fazem uma música e se apresentam, né, no sábado. E as inscrições estão abertas, então, para voluntárias, inclusive a Biba Meira, né, ela foi uma voluntária na primeira edição, né, foi um prazer enorme ter ela como voluntária, mas as instrutoras, os instrumentos, elas não precisam ser uma Biba Meira, elas basta saber tocar, né, tocar guitarra, baixo, teclado, cantar, tocar bateria e isso a gente transmite juntas, a gente aprende com as crianças, a gente aprende com as outras instrutoras e também tem espaço para quem não toca. Se tem mulheres que, por exemplo, tem uma oficina para propor, a gente tem oficina de defesa pessoal, oficina de estêncil, de fanzine, oficina de expressão corporal, né, então, se tiver uma oficina também, a gente, né, tem a proposta de oficinas e também instrutora, né, e a parte administrativa. Então, não precisa ser uma mulher que toque, né, mas a preferência também é que a gente tenha mulheres com diversas, né, que possam exercer funções múltiplas, né, já que a gente tem, às vezes, limitações financeiras, né, então, inclusive, sempre quando eu venho aqui eu digo, né, que a gente também aceita doações o ano inteiro, esse ano a gente vai ter 60 crianças, né, a gente, primeira edição foi 30, a segunda foi 40 e esse ano vai ser 60. Então, a gente precisa de doação de instrumentos e de serviços de conserto de instrumentos, o que as pessoas puderem, né, doar, a gente aceita. É só entrar no site, né, grcportoalegre.com e se comunicar com a gente, que a gente dá um jeito de buscar, né, e de receber essas doações. Bom, quem quiser participar dessa iniciativa super bacana aí das meninas que quiserem chegar junto, como a Letícia falou, de qualquer forma, seja de compartilhar o seu fazer, o seu aprendizado, cola junto, a inscrição, ela é gratuita e só que tem que ter algumas responsabilidades, né, você tem que estar prevendo algumas coisas. Uma delas é prever a disponibilidade dentro desse período de uma semana de estar lá e também um treinamento que vocês vão dar, né? Isso, isso, a semana, ela, para as crianças começa segunda, né, até sábado, só que para as voluntárias começa no sábado anterior, então seria dia 19 de janeiro até dia 26. E como existe um envolvimento, né, um envolvimento de troca, de afetivo, assim, então a pessoa, a voluntária, ela tem que estar presente sempre, né, todo no horário, né, completo durante o dia e também no showcase, né, que acontece no sábado, dando suporte para menina que, né, para as meninas que acompanharam a gente, né, durante essa semana de aprendizado. Então, tem que estar presente, tem que ter compromisso e disponibilidade. Lembrando que, como tu bem falaste, é uma troca, é um suporte e, principalmente, a questão da afetividade, porque muitas das meninas que vão estar lá não tiveram contato com instrumento e não se aprende a tocar um instrumento em uma semana e, às vezes, leva uma vida inteira para tocar, mas se vai se montar bandas ali e, no final das contas, as meninas vão tocar, então, essa afetividade, essa troca, as meninas têm que estar seguras para poder fazer isso também. Exato, elas vão construir juntas, às vezes, não é uma, elas não aprendem a tocar o instrumento, mas elas aprendem a conhecer, a tirar o som e aprendem juntas a compor, a fazer uma música, né, então, isso é muito importante para dar suporte emocional, para mostrar que isso é possível e sempre é possível, sempre acontece, sempre acontecem músicas incríveis. Bom, então, as meninas podem entrar em contato lá pelo Facebook, né, a galera encontra informações e deixa eu falar também aqui quando vai acontecer para as meninas de 7 a 17, que também já estão pensando em participar do acampamento, de 19 até o dia 26 de janeiro, mais adiante, a gente fala sobre essas inscrições que começam quando? Começam dia 14, né, e às 4 da tarde, e a gente diz o horário porque as vagas, né, dos instrumentos, elas vão acabando, né, então... 14 de quando? 14 de outubro? 14 de outubro, isso, né, então é por ordem de inscrição, então, por isso que a gente divulga bem certinho o horário para... A gente relembra o pessoal quando chegar mais perto do dia 14. Isso. Certo, valeu pela presença e lembrando, então, mais uma vez, galera, se inscrevam aí, chegam junto, colaborem, que além de fortalecer essa história toda aí, vai ser bem divertido. Com certeza. Sempre é muito divertido. Certo, o Radar vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. Radar, de volta, e agora tu confere algumas dicas da nossa produção para tu te programar para o final de semana que está chegando aí, confere aí a nossa agenda. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Rafael Lopes e Mari Kerber fazendo o som aqui no radar um pouco de música instrumental Bom, vocês tocam lá no Barco Cisne Branco, um pouco de música autoral, mas algumas outras coisas do repertório Já que vocês tem bastante música pra mostrar, né? Tem vários discos por sair aí, tu tem, indo pro teu terceiro disco, tu tem dois discos pra lançar isso, Mário? Quem fala primeiro aqui? Quem tem mais disco? Começa contigo então, Mário Eu tenho mais disco pra lançar, mas não tem tanto disco lançado Então, eu tô pra lançar o disco Em Movimento Que é um disco solo, mas não tão solo assim Com alguns convidados especialíssimos, como o Rafa E a gente tocou a primeira música que a gente tocou foi Em Movimento, que dá nome ao disco Em seguidinho a gente vai tocar também mais uma que vai estar dentro desse disco E também eu vou estar lançando junto no meu outro projeto, que daí é blues com canções, né? Com letra, com o Ali Ravanello Que é chamado So Many Stories to Tell Bom, e aí é piano e harmônica isso? Piano e harmônica É uma formação quase inédita É dificílimo de ver por aí músicas com essa formação dentro do blues Bom, e a tua pegada, Rafa, já segue uma música, uma mistura de jazz com várias vertentes, né? Tipo, é uma música instrumental que segue por vários ramos aí Mas entre o violão e a guitarra, como é que funciona a tua musicalidade? Pois é, Domício, é mais ou menos por aí Porque eu acho que isso vai da minha formação, né? Formação da música popular, mas também pela via erudita Fazendo a faculdade na Universidade Federal aqui Isso tudo se juntou e eu retrato isso hoje, né? Os meus trabalhos, tanto no primeiro quanto no segundo disco Tem esse diálogo, assim, entre as áreas Bom, o teu segundo disco, ele é um pouco... Até o título dessa coisa de viajante, dessa viagem imaginária Ele tem essa veia, assim, um pouco mais experimental Como é que está o teu terceiro trabalho, cara? Como é que ele vem? Na verdade, ele retorna um pouco àquela ambiência do primeiro disco Que é uma sonoridade mais acústica Com temas instrumentais puramente, sem manipulação eletrônica E nem efeitos que eu usei normalmente nesse segundo, no viajante imaginário Que a proposta é justamente essa, assim, de fazer um trabalho bem experimental mesmo E agora retorna um pouco mais para uma característica instrumental, assim mesmo Bom, e o show lá no Cisne Branco? Como é que vai funcionar esse recital de vocês no Cisne Branco? Músicas de vocês, outros autores, um pouco de cada um do repertório de vocês dois Como é que vai funcionar? Na verdade, assim, a gente vai tocar nossas músicas Tem o repertório autoral Tem a parte do jazz mesmo Que é uma influência importante de nós dois, assim Da nossa formação É, e tem, é interessante que tem compositores violonistas e guitarristas E tem os compositores pianistas também É, a gente tentou trazer esses dois elementos, assim E também tem composições que não tem Que o foco não é nem o piano, nem a guitarra e nem o violão Que a gente tentou fazer daí um arranjo próprio, né Para trazer mais a nossa cara, assim Reinterpretações para... Releituras Releituras para esses compositores aí Então, tá aí, tipo Vamos encerrar o radar de hoje com um pouco mais de música instrumental Lembrando, então, dia 29, no sábado, no Espaço Cultural Cisne Branco O embarque a partir das 16h30 ali na Mauá 10h50 Enquanto o Rafa vai pegando ali, trocando de instrumento Lembrando que também pode achar o pessoal pelo facebook.com Barra, Rafa Elo Rafa Lopes, né Rafael Lopes, aí tem que ficar dois L's Rafael Lopes Guitar E também a Mari Kerber Piano Encontro pessoal aí E nos encontre pelo Facebook Ah, nós não estamos no Facebook agora Mas tu pode mandar mensagem para nós pelo nosso e-mail Radar.tv.com.br E nós voltamos ao vivo amanhã a partir das 6h da tarde Fica um pouco mais de som Obrigado pessoal pela presença aí Mais música para nós aí, certo? Obrigado Fica um pouco mais de som 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 Fica um pouco mais de som